E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, seja muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de Vectors Live, vocês estão gostando muito Galera, muito obrigado pelo apoio, já estamos com 540 inscritos, mano, vocês apoiaram muito, na moral É, muito obrigado mesmo, sério É, e hoje a gente vai fazer um vídeo, tipo, normal como os outros, só que esse VIP, esse vídeo, ó Acho que vai ser um pouquinho mais rápido Ó, galera, eu tenho umas coisas aqui no meu baú, pois é É, upload, deixa eu ver Gastei capiroto, gastei uns itens, mas tem esse aqui para vender na loja ainda Acho que eu vou vender agora, mano, não tem por que não vender, né Vou ali, vou ali vender, o que que custa? É barro, arpe, VIP Olha lá, galera, o cara tá, mano Galera, eu tive que cestuar o chat, que o cara tá me convidando para a FEC dele, tá ligado? E tipo, é Discord Então rapidão, eu vou censurar aqui e já volto Pronto, galera, não censurei, eu cortei Mas o que que a gente tava fazendo mesmo? Eu tô entrando no grupo do Discord dele agora, tipo, ao vivo Ah, tá lag, galera É só eu até para gravar que o lag começa É só eu entrar Deixa eu dar um ar aqui para testar o lag É, tá lag, mano Tá lag Tá, mas enquanto isso, eu demoro um ano para achar a plaquinha mesmo Mano Não, não é essa plaquinha, não Vamos lá Ah, tá lag, mano Odeio isso Servidor, mano Servidor não é bom, só que às vezes dá uma lagada Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um corte aqui na hora que sair o lag eu volto Aê, mano Servidor deslagou Galera, o que tá de youtuber desse servidor, tá terrível, mano Esse vídeo aqui, se for mais rápido Se, tipo, ele for um de que mais rápido que os outros Vocês não ligam, não É... Ah, filho, mano Tem que deixar o chat toda hora, mano Na moral Ah, filho, mano Galera, desculpa se tiver uma taxa no chat, mano Desculpa É que o cara tá mandando mensagem para mim Tipo, eu não posso mostrar para vocês que é privado Mas, galera 60 likes eu invadar top Pronto, acabou Que eu não gosto da top Mentira, eu gosto sim Mas eu quero invadir eles para mostrar que eu consigo, mano Ó, pera aí, gente, ó O que que eu quero fazer? Eu quero entrar em cal com os moleques lá Para ver se eles me aceitam na facção, mano Pera aí, vamos ver se... Galera, mas antes da gente ir cal com os caras lá Que eu não tô conseguindo ir cal Porque tem que ir no Discord, sabe? E o link é temporário E o link, tipo, e o segundo some Ah, eu não consigo entrar em cal com os moleques ainda Mas, tipo, eu tava zoando com a top lá E eu pulei lá pra, tipo, tirar pro VIP com eles Sabendo que eu ia morrer Porque, tipo, eles são bem mais fortes Vieram quatro cotão Mas eu vou deixar uma pequena partezinha Da gente ir tirando o PVP Deu sendo massacrado Mal conseguia clicar de lag E eu tava vendo esses lagzinhos que tava dando Então, tava dando na hora do PVP, viu? Viu? Então, mano Só que aí eu tava... Eu tenho que limpar a possibilidade pro pedato Pro lag sair e tal Por isso que o episódio de hoje vai ter que ser menor Porque tem várias coisas pra fazer E o servidor tá muito cheio, mano Muita galera gravando ao mesmo tempo Muita gente jogando E isso acaba travando Olha lá, muito youtuber Olha, a gente encontra youtuber pra todo lado Mas é isso, vamos ver o PVP que a gente tirou com a top E eu já volto com vocês Ah, não dá lugar nenhum Uhul Agora a facção dele já tá sobre ataque E eles já tão com o cu na mão Ó, se liga Ai, meu Deus Que susto, mano Eu pensei que ia explodir, mano Ih, meu Deus Que legal Nossa, desculpa, galera Eu sou muito feliz Ó, vou chegar mais umas aqui Eu acho que eles vão gostar Presente, top Presente, top Lindos Presente Uhul Não, eles não tão aqui perto não Galera, eles devem tá Ah, eu vou olhando no FNAP aqui É, aqui Eles tão pra cá, galera Eu vindo pra cá Eu chego lá Galera, com certeza, mano É bem óbvio que eu vou morrer Mas vamos fazer um acordo com eles É, e se eles Vamos ver se eles eram desonestos, tá ligado Vou falar assim Vem um a um E eu vou tirar BVP, mano FU P3 Eu vou convenhamos Que eu tô P4 Mas tipo, olha esse lixo aqui, mano Vocês fazem uma bosta Ah, eles tão ali, galera Ó Mano, eles Ah, gente Eles não tão Nossa Nossa Ah, não Pensei que isso aqui era um Um super Sei lá Sei lá O cara tá ali Puta que coisa Nossa, mano Eu tô com medo de ir lá Gente Gente, peraí, peraí Ah Tão com medo Tão com medo Ah, mano Tipo, eu vou colocar a facção sobre o ataque Tá ligado Ah, mano Mano, eu tô com medo Eu tô com medo Vocês não tem noção Se eles colarem em mim Eu morro na hora Fudeu que ele me viu Fudeu Você errou, errou, errou Eu vou fugir daqui, galera Vou fugir, vou fugir Peraí, galera Eu vou voltar mais preparado E galera, essa é a minha nova facção Ela não tá tão forte Mas eu garanto pra vocês Que assim que terminar esse vídeo A gente vai ficar jogando pra caramba E comenta aí se vocês querem ver vídeo Da gente construir na base Não sei se vocês gostam e tal Aí qualquer coisa Eu peço eles pra ficar assim Parado E construir na base Tá ligado Não sei se eles vão querer e tudo Mas essa facção, mano A galera é bem fortinha E todo mundo tem VIP, sabe Então é uma chance muito grande Da gente ganhar Ficar no Ftop E, mano Vai ser fácil, mano É sério Então deixa o like de vocês Se vocês curtiram o vídeo Muito obrigado Muito obrigado por você Ter assistido até aqui E galera, então é isso, mano Se vocês querem ver Construir na base Só vocês comentarem Se é um teste que eu quero fazer, mano Será que, tipo, a barreira mata? Não mata não Que dá Eu pensei que matava Mas é isso, mano Vou finalizar o vídeo Que o servidor tá caindo demais Tá com lag ainda Olha, tá com muito lag Então não dá pra gravar Um vídeo mais novo Mas próximo vídeo Se vocês quiserem invasão Vocês falem Eu construí no base Então vocês que decidem Então é isso, galera Um abraço a todos Falou e fui